E aí rapaz, era quem assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Todo mundo tava pedindo a atualização do meu top 10 jogos de civilização. Então vamos aqui atualizar, se eu não me engano foi em 2018 ou 2019 que eu fiz os meus 10 jogos preferidos e ela mudou de um tempo pra lá. Entrou jogo novo, teve um jogo que mudou de posição porque eu joguei menos, enfim, por várias questões. Então vamos atualizar hoje meu top 10 jogos de civilização. Pra você ficar feliz aí, você que tá sempre cobrando a atualização das listas, a gente tá atualizando. Mas antes de falar pra vocês meus 10 preferidos, existe uma forma de você fortalecer a criação de conteúdo do Aftermath. Na descrição do vídeo tem o link pro LivePix, você clica lá, vai ter 3 opções pra você poder escolher. Qualquer uma delas já ajuda a gente absurdamente. Você vai fortalecer, vai me mandar uma mensagem com o seu contato pra eu te colocar no nosso grupo exclusivo do WhatsApp. E você já vai tá participando dos sorteios de mensagem que eu faço só pra quem é assinante, pra quem apoia o canal. Então cogite fortalecer a nossa criação de conteúdo. Na descrição do vídeo tem o link pro LivePix. Fortalece aí. E eu quero agradecer nossos patrocinadores regulares, alquimistas dos jogos. Essa loja online irada que tem um catálogo absurdo. Você vai encontrar o seu jogo lá. A equipe do Duda vai embrulhar com todo o carinho do mundo e despachar pra todo o Brasil. E tem também a Gorilla 3D. Essa empresa que tá sempre na vanguarda procurando componentes irados pra imprimir e deixar o seu jogo bonitão, bacanudo em cima da mesa. E agora tem adesivo pra tacar naquele meeple feio e ele ficar bacanudo. Na descrição do vídeo é o link deles. Vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal daquele Jornal da Confiança. Bora falar do meu top 10 jogos de civilização. Então, não tem muito o que eu falar e explicar sobre essa lista. São jogos que tem essa... Não é bem uma mecânica, mas que fazem parte da família de jogos de civilização e que eu mais curti. Jogar. O que eu mais achei bacana é montar, desenvolver a civilização. Não é o meu top 10 preferido, tem nada a ver. É dentro desse tema. São jogos que você precisa criar uma comunidade e desenvolver ela. Tanto bélicamente como tecnologicamente, em várias formas. Bélica de construção, de geração de recursos. Então, essa é a função dos jogos de civilização. E eu vou falar pra vocês hoje quais são os meus 10 preferidos. O vídeo antigo, ele vai ser sobreposto? Talvez sim. Mas a ideia desses meus vídeos dos top 10 não é, tipo, cagar a regra do que é melhor ou pior. Eu tô falando quais são os meus jogos preferidos. Você, telespectador, você que tá aí assistindo a gente, eu peço pra você não se apegar à colocação que eu tô dando pros jogos. E foca assim, eu tô aqui pra conhecer jogos de civilização que talvez eu não conheça. Com certeza, desses 10 que eu vou falar aqui, algum deles você não conhece. Não vende no Brasil, você não tá familiarizado com ele e tal. Então, a função desse vídeo é essa. Não tô aqui pra dizer o que é melhor ou pior do que tem no mercado. Você pode gostar de uma ordem diferente, você pode ter um jogo de civilização que não tá na minha lista. Então, olha pra esse vídeo como um vídeo pra você conhecer 10 jogos de civilização que talvez você não conheça nenhum deles. Ou que você conheça só alguns deles. Ou muitos ou poucos, enfim. Aqui é mais pra dar essa informação e compartilhar o meu rosto com vocês. E na boa, isso não é uma dica só pros vídeos do Fabrício, não. Faz isso com os outros criadores de conteúdo também. Vai na boa. Então, pra começar a lista, já vou com ele. Um que tem um esqueminha aí que muita gente não gostou, falou mal, mas que eu curti. Civilization New Dawn. Então, por que que eu falei de polêmica? Quando esse jogo saiu, ele vinha baseado na franquia Civilization dos jogos eletrônicos. Mas a gente não pode esquecer que já existia a franquia Civilization de board game também. E quando ele foi lançado, muita gente achou que era um 2.0 daquele Civilization board game antigo. Beleza? E não era. O Civilization New Dawn, que é o lançado mais recente, ele veio com uma outra pegada, ele veio com um outro conceito de forma de evolução tecnológica, que são as cartas que você vai flipando. A forma de você fazer influência midiática, influência cultural, influência de combate. E ele é meio que uma corrida pra você conseguir completar os objetivos que foram escolhidos pra aquele jogo e zerar ele. Então, essa proposta não agradou muita gente na comunidade. Ainda mais a galera que era hardcore dos jogos de civilização. Mas eu vou te ser bem sincero, eu curti. No meu vídeo antigo, ele tava mais bem posicionado. Tava acho que em sétimo, se eu não me engano. Nesse ele cai pra décimo. Por quê? Não joguei tanto ele, desde o último vídeo que eu fiz. Ele foi sendo posto de lado ali. Ele meio que morreu no cenário também. E não é que eu fui desgostando dele. Eu fui entendendo as pessoas que não curtiram ele. Então, começou a fazer um pouco de sentido a reclamação delas. Porque, se eu não me engano, quando eu fiz o outro vídeo, ele tinha acabado de ser lançado. Ele era novo no mercado. Então, eu tava achando maneiro. Tava me entregando bem. E eu ainda acho maneiro. E eu ainda acho que continua entregando bem até hoje. Só que eu consegui entender melhor a reclamação das outras pessoas. Por que as outras pessoas estavam reclamando de que ele não era um jogo de civilização. Mas, enfim. Se você quer conhecer um jogo de civilização que tem uma pegada diferente dos outros que eu vou falar agora daqui pra frente. Tem mais um aqui que não é nessa pegada toda. Mas os outros são bem na pegada. É muito parecido. Dá uma chance pro Civilization New Dawn. Volta e meia ele aparece aí com as promoções. Com os preços bacanas aí. Bem mais barato que os outros jogos que eu vou setar aqui. Então, vale a pena você conhecer. E mais uma nova colocação. Seven Wonders. Sim, meus queridos. Seven Wonders é um civil game. Ele pode não ter um mapa. Um fog of war. Que você tem que ficar liberando os áreas e tal. Mas você tem um gerenciamento de carta. E tem jogo pesado que vai aparecer aí mais pra frente. Que é uma mesma mecânica, tá? Ele tem esse gerenciamento de carta ali, de mão. De como você vai usar essas cartas de draft. Que você vai passando ali de um pra outro e vai montando a sua civilização. Com os combates tem isso tudo. E por que ele aparece em oitavo? Em oitavo não. Em nono. Por quê? De todos os jogos de civilização, ele é o que cabe mais gente pra jogar. Se bem que ele cabe igual a outros que vão aparecer aí. Mas aí cabe uma galera boa. Tem expansões condizentes com o preço dele. Os outros, geralmente, a expansão vai ser bem mais cara, mais difícil de encontrar. Mas ele tem expansões que deixam o jogo bacana, mais legal. Tirando a Babel, que é uma expansão horrível. É a pior expansão de jogo que eu já joguei na vida. É a expansão Babel do Seven Wonders. Mas a armada é maneiríssima. E as outras expansões que você bota novas cartas também, as guildas e tal. É bem maneiro. Novas maravilhas pra você tomar conta. Então ele é um jogo de civilização rápido. Que cabe muita gente de fácil explicação. Então ele pode ser um ótimo primeiro passo pra esse tipo de jogo. Pro seu grupo. Ainda mais se você tá galgando jogar jogos de civilização mais pesados. O Seven Wonders é uma ótima entradazinha ali. Pra tu jogar. Por mais que o Seven Wonders não seja um jogo de entrada. Porque ele é um pouco pesadinho no entendimento de algumas coisas. Pelo menos é assim que eu penso. Você pode chegar e já botar ele pra ser um primeiro passo na área de civil games. Então a honestidade do Seven Wonders. A qualidade do gameplay. Da jogatina. Do jogo em cintas componentes. Vale muito a pena você ter. E pra mim é o nono melhor jogo de civilização. Na oitava colocação. Provavelmente você não conhece esse jogo. Nunca ouviu falar dele. É o Hyperbórea. Sim. Ele nunca foi lançado no Brasil. Ele é um jogo gringo. Eu cheguei a comprar duas cópias dele lá fora. Na época que lançou. Vendi as duas. E o Márcio da Fiel comprou e tem até hoje. E por que que eu sou apaixonado pelo Hyperbórea? E por que ele tá entre meus dez preferidos? Porque foi a primeira vez que eu tive o contato com a mecânica de pool building. Que você tem um saco. Você vai colocando recursos lá dentro. Cada rodada você sorteia. Pode sair recurso bom. Ou pode sair o recurso lixo que vai te atrapalhar. E você pega esses recursos. Pra montar o seu tabuleiro de ações. Pra você dizer qual é a ação que você vai fazer. Se você vai recrutar. Se você vai evoluir tecnologia. Se você vai mover as suas tropas e atacar. Ou atacar e mover. Você tem todas essas funções no tablo. Tem review dele no canal. Procura. Depois. Só o review do Hyperbórea. Pra você ver como ele funciona. Zero previsão sair no Brasil. Porque ele já é um jogo antigo. Ele não flopou. Mas também ele não foi um jogo que bombou muito. E eu juro pra vocês que eu não sei porquê. Tá. Talvez porque eu acho que ele tinha um bug. Ele tinha um desequilíbrio. Num poder de uma facção. Porque cada facção tem dois poderes. E um desses poderes era muito roubado. E eu acho que tem a galera que meio que não jogou. Não abraçou o jogo. Por causa disso. Mas no resto. O jogo é muito bacana. Dá a sensação de exploração. Dá a sensação de combate. Você tá todo mundo num mapa ali com hexágulos. Com hexágulos ou octógulos. As que são hexágulos. E você precisa evoluir. Invadir. Tomar o centro. Ganhar ponto de vitória. Pra poder ser o campeão da partida. E é um jogo que não demora tanto. Contra outros jogos que a gente vai falar mais pra frente aí. Então o Hyperborea. Pode ser uma opção de jogo da gringa. Pra você conhecer. Alguém vai viajar. Gosto de jogo de civilização. Pô. Não consigo comprar o Hyperborea no Brasil. Vou pedir pra esse meu amigo trazer. Eu vou comprar na gringa. E vou trazer pro Brasil. Vale a pena. É um jogo de civilização bem bacana. Eu gosto muito da forma como a evolução tecnológica dele funciona. Você coloca novas cartas. E essas cartas são novos combos. Pra você gastar os recursos que você tá colocando dentro do saco. É bem legal. Na sétima colocação. Um estreante na lista. Revive. O jogo que acabou de ser lançado aí no Brasil. Pela Best Mark. Se eu não me engano. E que eu vi muita gente jogando. Falando bem. Falando que tem que conhecer. Tem que jogar. Tem que jogar. Tem que jogar. E tal. Não sei o que. Eu fiquei naquela. Beleza. Quando eu fui jogar. Eu gostei muito dele. Gostei como o tabuleiro se comporta. Como você vai evoluindo no tabuleiro. Como você distribui as suas ações pra poder fazer as coisas. E pra mim. O ponto máximo do jogo. É o gerenciamento de mão. E a alocação das cartas pra você fazer. Você dominar o seu tabulezinho. Você evoluir ele. Crescer ele. Evoluir naquele tecnologia lá. Pra pegar as paradinhas. Pra poder fazer mais coisas. Alocar as construções. Pra ir liberando. Os trabalhadores e tal. Eu achei isso muito maneiro. Na verdade. Quem conhece o canal. Quem me conhece. Sabe que eu sou muito fã dessa coisa de tabu. Que vai desmontando e botando no tabuleiro. E liberando coisas no tabuleiro. Daqui a pouco vai aparecer aí o meu preferido. Um dos meus preferidão. Que tem essa mecânica. Então o Revive me pegou também. Porque além de fazer isso. Eu tenho gerenciamento de cartas. Com a alocação das cartas. Pra você poder potencializar. Fazer o cumbinho delas. Então é um jogo que eu gostei bastante. Achei gostoso de jogar. A gente levou duas horas e pouca. Jogando em três pessoas. Pode não ser um jogo muito rápido. Mas jogo de civilização geralmente é assim. É mais demorado. O Revive me pegou por causa disso. Gostei de como ele evolui. Gostei de como o seu tabuleiro funciona. E como as coisas acontecem no tabuleiro. Eu achei bacana também. Na sexta colocação. Outro estreante da lista. Brasil Imperial. Eu fico muito feliz. De ver um jogo de civilização. Onde todo o plot. Toda a história. Todo o teatro. Que está sendo montado ali. É baseado na história do Brasil. Eu ouvi muita gente falando. Quando o jogo foi lançado. Que achava muito ruim. Porque você podia botar São Paulo no Amazonas. Minas no litoral. Sacou? Cara. Belo Horizonte no litoral. Botar essas coisas todas e tal. Eu achei isso. Ridículo. Me desculpa se você for uma dessas pessoas. Mas isso é ridículo. Por quê? Todo jogo de civilização. Você coloca cidades conhecidas no mundo inteiro. E elas não ficam nos mesmos lugares. Que ficam realmente na vida real. Já teve jogo. Que Roma ficou na beirinha da água ali. E quem conhece sabe que Roma não fica na beirinha d'água. Vários jogos. As cidades ficam em locais diferentes. Então esse argumento inicial. Já me deixou um pouco com o ranço de uma galera. Que queria botar defeito no jogo. Por algum motivo. Então eu achei muito bacana. Um jogo onde usa vultos brasileiros. Para fazer um jogo de civilização. Eu passei a vida inteira jogando um jogo de civilização. Tendo que escolher. Mero. Napoleão. Alexandre o Grande. Sacou? Tinha que... Salomão. Tinha que escolher esses caras para jogar. Aí sai um jogo onde eu posso escolher. Alguém que eu conheço. O Dom Pedro II. Sacou? A galera que eu conheço da história do meu país. Para chegar e poder fazer a coisa evoluir. Fazer um jogo de civilização com a temática do Brasil. E tanto que o jogo bombou lá fora. Vendeu absurdamente lá fora. Tá? Então isso é para começar a explicação. Agora. Por que eu gostei do jogo? Só por causa disso? Gostei da arte do jogo. Gostei de como o jogo se desenvolve. O tabuleiro. As coisas que você pode fazer e tal. Achei parecido com o Cypher. O tabuleiro. Achei parecido. Achei parecido com algumas coisas que a gente já conhece. Mas é uma mecânica que eu curto. Acabei de falar agora. Porque você tem o seu tabu, vai desbloqueando, botando e vai liberando coisas no tabuleiro. Então eu gosto disso. Essa é uma mecânica que eu curto. Então não tinha como eu não gostar do Brasil Imperial. Porque ele junta um monte de coisa que eu gosto. Então tem o que gostar. Tem que ser maneiro. Tem que ser uma parada que eu vou chegar e jogar. Gosto muito dos objetivos que você cumpre. As das obras de arte, se eu não me engano. Que são os quadros e tal. Não estou me enganando agora porque faz muito tempo que eu joguei. Enfim. Brasil Imperial. Ele não só é importante para o nosso cenário. Como mostrar a cultura brasileira lá fora. Beleza? Antes que você venha com o papo torto. Tinha um historiador dando feedback lá na parada. Tá bom? Antes que você venha com qualquer coisa aí. Teve um historiador formado em história. Ajudando a redigir as coisas do jogo. Não foi feito de joelho, de canela não. A parada foi feita na moralzinha. Então eu curto o jogo. Acho ele importante para o mercado nacional. E se você quer conhecer um jogo de civilização que usa vultos nacionais. Brasil Imperial é a melhor e única opção. Na quinta colocação. Seeds Bayers. Civilization The Board Game. É o Civilization Bond. Para muitos esse é o argumento. Eu também gosto do outro. Como eu já falei agora. Mas para uma galera. Esse é o Civilization Bond. Que é baseado também na franquia de jogos eletrônicos. E eu curto. Acho maneiro. Meu ponto negativo para ele. E por isso que ele está aqui em quinto. Não está mais para cima. É que ele demora absurdamente para jogar. Porém. A rejogabilidade dele. A forma como o jogo se desenvolve. Me ganha muito. E me faz lembrar do Civilization do jogo eletrônico. Que eu joguei bastante também. Então é um mix de sentimentos. Na hora que eu vou jogar o jogo. Tá. Não jogo tanto quanto eu gostaria. Como eu falei. Demora bastante. Mas gosto. Do Fog of War dele. Dos combates dele. Dos desenvolvimentos de tecnologia. Que o desenvolvimento é maneiro. Mas você ter que ficar levantando toda hora. Para olhar as plaquinhas e ver qual é. Eu acho isso caído. Mas ele entregou um bom resultado. Então Civilization. E Sid's Meier Civilization The Board Game. É o quinto colocado entre os jogos de Civilização. Na quarta colocação. Na quarta colocação. Meus top 1. Gaia Project e Terra Mística. Sim. Eles são meus top 1 da vida. Mas é que na Civilização eles ficam em quarto. Porque para mim o conjunto da obra deles faz a gente estar em top 1. Mas quando a gente fala de Civilização. Eles ficam na quarta colocação. Por quê? Eu gosto do jogo. Sou apaixonado por eles. Como já falei. Gosto da forma como o tabuleiro se desenvolve. E eu vou focar aqui primeiro. No Gaia Project. O Gaia Project tem uma rejogabilidade gigante. Por causa da montagem do mapa como você monta. Da escolha das raças que você vai jogar. E dependendo. Se você jogar com uma raça que você está acostumado. Mas tem uma outra raça ali jogando. A forma como você se comporta já é diferente. Eu acho que a coisa que peca. Quando é comparado em jogos de Civilização. É a evolução tecnológica. Que ela fica presa ali no tabuleiro. Na evolução do seu tabuleiro. Nos outros jogos já funciona um pouco diferente essa evolução. Mas enfim. São meus jogos preferidos. Top 1 da vida. Mas aqui estão no top 4. São jogos pesados. São jogos demorados. Mas que você se sente evoluindo e construindo uma civilização. Para prevalecer naquele teatro de guerra ali. Tanto no Terra Mística. Como no Gaia Project. No Gaia Project você vai dominar mais planetas. No Terra Mística você vai dominar mais regiões. Top 1 da minha vida. Que é me chamar para jogar. Chama para jogar um Gaia ou Terra Mística. Na terceira colocação. Twilight Imperium 4. O jogo mais apoteótico de todos que eu falei aqui. Média de uma hora por jogador. Já joguei partida com 4. Levou 4 horas e pouquinho. Joguei partida com 6. Levou 6 horas e pouco. E é um jogo que eu procuro jogar pelo menos uma vez por ano. Conheço gente maluca. Que joga 3, 4 partidas ao mesmo tempo. Pelo BGA. Um BGA não porque acho que não tem. Mas por outras plataformas que tem Twilight Imperium para poder jogar. Eu gosto muito dele. Acho ele muito honesto no que ele entrega. E um jogo épico. Uma variação de estratégia bélica absurda. Um monte de unidade ali para você poder controlar. O lance da tecnologia é bacana. Mas o que me pega nele e faz ele estar aqui em terceiro. Sem os meus preferidos. São as fases de escolha de ações. E definição de pautas políticas para o jogo. Isso é maneiro. Você tem que ter essa negociação. Eu não sou muito forte nisso. Eu falei algumas vezes que jogo de negociação. Eu não sou muito forte. Mas no jogo tem essa parada. E que pode mudar bruscamente os caminhos que o jogo está levando. De você poder definir políticas para o jogo. Que vai mudar as regras do que está acontecendo ali. Então não é uma carta de evento que sai e você vê. É uma carta que vai todo mundo votar. E você vai tentar chamar gente para ficar junto contigo na votação. Para te beneficiar. E você poder ganhar o jogo. Então Twilight Imperium 4 é um jogo épico. É um jogo clássico. Já está na quarta versão. São várias versões que estão sendo lançadas. E que para mim. Eu sei que tem muita gente que não gosta de jogos mais pesados. Mas se você curte o jogo pesado. Ou se você só curte o jogo de tabuleiro. Mas quer ter uma experiência mais pesadinha. Para mim é meio que obrigação você jogar um Twilight Imperium 4. Com uma galera maneira. Para ter essa experiência absurda. De um jogo épico. De um jogo demorado. Que tipo. Tu vai jogar um final de semana. Por ano. Que é o que eu geralmente faço. Não jogo todo mundo. Toda semana. Joga uma vez por ano e tal. Mas que você deveria ter essa experiência. Para entender o que esse jogo é. Você deveria ter. Agora a gente chega nas duas primeiras colocações. E que teve mudança do ano passado para cá. Então na segunda colocação. Through the Ages. A New Story of Civilization. O famoso TTA. O meu top 1 ano passado caiu o top 2. Por quê? Porque eu não jogo mais a versão física dele. A versão digital na Steam ficou tão boa. E tão mais ágil de se jogar. Que eu não joguei mais a versão física. Tá parado aqui atrás. Fazem anos que eu não jogo a versão física. Porque tem as coisas que são demoradas para fazer. Mas continua sendo um dos meus grandes preferidos. Porque ele é um jogo de civilização. Onde não tem um mapa. Para você fazer as coisas. Você está ali na sua capital. Desenvolvendo a sua capital. E as coisas acontecem lá na guerra. E volta para você. É uma sensação muito boa. De construção. De civilização local ali. Você não está vendo ela expandir. Você constrói os exércitos. Domina regiões e tal. Mas não tem um tabuleiro físico para isso. O tabuleiro é a evolução das suas construções. É você construir o teatro. Para o pessoal ficar mais feliz. Os templos. Para as pessoas terem mais fé. Envolver ciência. Tecnologia. Material bélic. Por aí vai. Então é uma sensação muito boa. Mas o físico demora bastante. E é cansativo. O que eu falei agora do TI4. Que você joga com a galera. E o tempo passa rápido. Porque no TI4 você tem as ações. Que você faz. E todo mundo pode copiar uma ação menor. Tipo o Porto Rico. Então você não fica parado esperando a sua vez. Você está sempre tomando uma decisão. Já no TTA. No 3Ds. Você vai ficar parado esperando. Todo mundo jogar. E voltar até para você. Então fica uma experiência um pouco cansativa. Mas a sensação de evolução. De civilização. De evolução ali da sua cidade. Do seu país. Da sua região. É muito boa. É muito gostosa. Você tem que saber lidar com os recursos. Com esse gerenciamento. Não adianta sair farmando. Tendo recurso para cacete. Porque você vai perder isso para a corrupção. Então o gerenciamento de mão das cartas. Gerenciamento da alocação das cartas e dos recursos que você vai fazer. E gerenciamento dos recursos que você está gerando. Para saber se você vai gastar tudo. O que você vai fazer com ele para não dar corrupção. Então o 3Ds também é um grande clássico. É um grande exemplo de grande jogo de civilização. Que todo mundo teria que jogar pelo menos uma vez. Para poder ter essa experiência bacana. E agora o primeiro colocado. Que na última vez foi o segundo. Clash of Countries. Quando eu joguei pela primeira vez. Só tinha a versão gringa. Hoje já tem aí no Brasil. Tem a cópia monumental. É só sucesso. Clash of Countries é meu top 1. Porque além de tudo que eu falei nesses outros jogos. De sensação de construir civilização. De evolução de mapa. De mover as tropas e tal e tudo. Ele tem a melhor forma de gerenciar a sua tech tree. Que é a árvore de tecnologia. Em todos eles. Em todos esses outros jogos que eu falei. A evolução de tecnologia tem algum problema. Que é o que? Por exemplo. A evolução de tecnologia no 3Ds. Que eu falei no top 2. É aquele monte de carta aberta na mesa. Que você fique se negladiando com os outros jogadores. Para poder pegar aquela evolução. E poder colocar na sua cidade. Na sua civilização. Beleza? Tem 4. Dependendo da sua facção que você escolheu. Tem as plaquinhas lá que tu vai pegando. Para poder fazer e evoluir. Tá? No Gaia. Você tem que liberar seu tabuleiro. Para evoluir tecnologicamente e tal. No Civilization Board Game do Sid Meyers. Tá ali. E tá todo mundo olhando para as plaquinhas. Tá todo mundo ali tendo que discutir. Dividir a atenção com as plaquinhas de civilização para fazer. No Clash of Countries. Cada um tem a sua árvore de tecnologia. Que é igual, se eu não me engano, para todo mundo. Ou tem poucas diferenças e tal. Não me lembro agora. Mas você tem ali a sua árvore de tecnologia. E você faz o teu planejamento. Na miúda ali. Tu não vai dar mole. De o cara ver assim. Pô, o Fabrício tá olhando aquela carta ali. No Trudeu de aí desrola isso. Quando abre as cartas novas. Tu já vai vendo a reação da galera. Pô, ele vai fazer o upgrade ali. Do jato para o caça não sei das quantas. Pô, vou pegar aquela parada ali. Porque eu sou eu não pegar. Eu falo, não vai pegar. Tem essas pegadas assim. Essas disputas. Nos outros jogos. No Clash of Cutters. É só o seu gerenciamento. É só o que você tem que fazer de melhor. Para evoluir a sua civilização. Com a Tech Trick que está ali na tua frente. Então, enquanto os outros estão jogando. Tu não precisa ficar olhando nada. É só você chegar ali. Fazer o seu planejamento. Saber o que você precisa. Para onde que vai. Para onde que vem. Qual o recurso que eu quero. E sair evoluindo. E, obviamente, os combates. O lance da construção das cidades. De você fazer as suas cidades. Para poder ter um apoio ali. E o Fog of War. Que você vai liberando o tabuleiro. Para conhecer as novas áreas. Que cada partida vai ser diferente. O que joga a rejogabilidade lá para cima. Beleza? Então, o Clash of Cutters. É o meu top 1. Porque tem a melhor Tech Trick. De todos os jogos que a gente falou aqui. A melhor forma que tem de evoluir tecnologia. É no Clash of Cutters. Isso não diminui os outros. Mas bota ele em um patamar diferenciado. Então, Clash of Cutters. Te amo. Meu melhor jogo de civilização. Bem, rapaziada. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Lembrando, na descrição do vídeo tem um link. Para você poder comprar todos esses jogos aí. Nos nossos parceiros. Ou na Alquimista dos Jogos. Ou na Amazon. Para fortalecer o canal de um jeito. Se você não consegue ver apoiador. Compra pelos links. Que fortalece a gente também. Beleza? Enfim. Bota aí nos comentários. Quais são os seus jogos preferidos de civilização. E bota a proposta de novas listas. Eu já tenho algumas listas aqui escritas. Roteirizadas. Tem só que finalizar algumas coisas. Mas bota aí no comentário. Quais são as listas que você quer ver aqui no canal. E qual é o seu top 10. Se você não tiver 10 jogos. Não tem problema. Bota seus jogos preferidos de civilização. Beleza? Beijão. Um forte abraço. Tamo junto. Até mais.